Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês vão assistir esse vídeo né Hoje nós estamos aqui na loja Gabriela Artes e Decoração, aqui também na Avenida do Comércio, Porto Ferreira E vou mostrar pra vocês aqui os dados da loja, como eu sempre faço no cartão da loja né Pra vocês pegarem todos os dados da loja Vamos começar aqui pra esse lado aqui CNPJ, e-mail da loja né Gabriela Decorações Virando aqui o cartão Aqui vocês tem todos os dados né Novamente aqui ó Gabriela Artes e Decorações, os telefones Avenida João Martinho da Silveira Sobrinho Jardim Santa Marta e Porto Ferreira E a Avenida aqui é mais conhecida como Avenida do Comércio né E lembrando mais uma vez que eu não tenho vinho com as lojas né E os preços que aparecem nesse vídeo É o preço do dia que eu tô fazendo a gravaçãozinha aqui Esse vídeo ainda demora uma semana né, pra mais E talvez você isso apareça no vídeo aí algum tempo depois E pode ter mudado algum valor Então vamos começar mostrando aqui né Começar pela família aqui ó Esse é o valor né, dessa família As peças As peças bem trabalhada né, bem acabada Gabriela Artes e Decorações Olha aí Olha aí Essa aqui Só que o preço tá por baixo aqui Não vou mostrar não Essa família aqui ó R$235,00 Olha o trabalho né Olha Lembrando o pessoal também né Quem gostar do vídeo aí deixa um joinha Deixa um joinha Indica o canal pra um amigo aí E faz um comentário pra ajudar o canal Essa bailarina aqui ó R$160,00 Vamos ver se todas elas aqui É o mesmo preço Eu acredito que não né Essa daqui R$132,00 Essa daqui R$132,00 E essa outra posição aqui R$180,00 Esse próximo pássaro decorativo aqui né Vamos ver Provavelmente tem o valor aqui Não tem aqui ó R$215,00 Essa outra aqui tipo um papagainha né Olha aí R$125,00 Olha aí R$125,00 Tem aqui também Essa pedra ali né Olha Esse vaso Tamanho desse vaso aqui ó Um vaso decorativo de louça né Deixa eu afastar aqui pra vocês Terem noção do tamanho Vamos aproximar agora Pra confirmar preço R$405,00 Mais trabalho Olha Mais pássaros aqui Vamos ver esses pássaros aqui Com essas cores diferentes né Essa daqui é pra R$140,00 Olha Olha Bonito também né Aquele lá na No tronco da árvore Olha Esse aqui também Que é o mesmo Daquele lá né Vamos ver esse aqui o preço R$315,00 Sempre falando que Esses preços é na data Que eu tô fazendo o vídeo Olha Essas taças aqui É cristal né Cristal Olha R$120,00 R$123,00 R$1,00 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 Outra peça aqui em vidro, 695 reais. Aqui são as corujinhas, vamos ver se a gente vê o peço aqui, 53 reais e 30 centavos. Essa menorzinha aqui, 33 reais. Este vaso aqui, no tom rosa, a parte de baixo, 200 reais, em vidro. Aqui são essas taças aqui, algumas cores, com o valor dela que está interno. Aqui, vamos ver se não vai dar para mostrar aqui, 21 reais e 50 centavos. Então, vamos dar uma passada por aqui, assim, só mostrando para vocês. É bastante coisa que tem, não vai ter condições de mostrar toda a loja. Então, vamos dar uma passada e a gente para de vez ou outra aí, para mostrar preço. Esses copos aqui grandes, né? O vermelho, o verde, mais o amarelinho ali. O valor dele está interno lá também, 15 reais e 99 centavos. Aqui são essas peças aqui, né? Vamos ver se vai dar para o valor ali, 146 reais, né? Essa primeira aqui, que é esse mesmo modelo de cá também. Essas canecas aqui, com esse trabalho, ó. Essa aqui está sem valor. Vamos ver essa canequinha aqui. Essa aqui tem o valorzinho dela aqui, ó. Caneca dose Majoá, alguma coisa assim. 12 reais, né? Vamos ver se dá para ler melhor nessa outra aqui. É Majoá. Essa maior aqui, ó. Olha. Vamos ver o valor dela aqui. Essa aqui é para 23 reais, dá para ver aí, né? Essa daqui, eu não sei se é o conjunto ou não. 145 reais, né? É o conjunto. Conjunto de bebidas, ó. Esses daqui são os comedoros, né? Comedor do Cacatua. Cacatua. 8 reais e 30 centavos. Essa menorzinha aqui. O nome disso aqui, ó. Ramequim, Ramequim Mini, valor 4,50. Aqui são esses pratos aqui de sobremesa, né? Prato de sobremesa. O valor dele. 14 reais. 14 reais. E aqui também tem esses pratos fundos. Esse prato fundo aqui é para 17 reais. Aqui nós temos um aparelho de jantar. Com o valor de 435 reais. Aqui não está falando quantas peças é, mas... É esse aparelho aí, ó. Esse outro aqui, ó. Vamos aproximar aqui. Esse daqui é para 23 reais, ó. Dá para ver lá, né? 23 reais, ó. E outro prato aqui. Esse é para 18,99 centavos. Esse aqui é um prato fundo, ó. Prato fundo, 17 reais. Bem trabalhado também, né? Expressivo. Esse daqui é um prato maior, né? Mas é o mesmo valor, ó. Aqui nós temos esses saleiros, aqui, né? 13, 13 reais. E aqui a mantegueira, ó. 13 reais e 70 centavos. Essas peças aqui são os porta-docinhos, né? Tamanhos e cores diferentes aqui. Essa aqui, 28 reais. Essa maior aqui, mesmo preço também, 28. Todas elas no mesmo valor. Essa daqui, essa quadradinha aqui, que é o preço de 23 reais, ó. Esse conjuntinho aqui, de chica, né? Chica e pires. 15 reais e 20 centavos. Olha aí. Bonito também, né? Esses daqui são os vasinhos em cerâmica, né? Bem trabalhadinho também, ó. O valor de 18 reais. Dá pra ver. Bem trabalhado. As cores, né? Os pinguinzinhos aqui, né? Vamos ver. Valores dele. 95 reais cada. Aqui nós temos essas casinhas de madeira, né? Madeira tronco. Bem rústica, né? Bem rústica, mas muito bem feitinha também, ó. Vários tamanhos. Vamos confirmar valores aqui. Essa daqui é pra 100 reais, né? Olha. É isso aí, moçada. Vamos encerrando esse vídeo por aqui hoje. Lembrando, irmão, uma vez, né? Quem gostar do vídeo aí, deixa o joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Indica o canal pra um amigo aí. Faz um comentário pra ajudar. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. UmOutro. Um Τiel. Um not Tae. Um luogo. Um use Ada. Um sito é... Um ему safado. Um muito bemOR. Um leitinho tem o outro namal. Um trek pra escalar. Um é os sofrissamos. Um leitinho tem um... Um álcool. Um para 231.